ela conseguiu, digamos assim, que ela conseguiu achar o santo grau da argumentação. Isto é, com o Stephen Bannon e o Olavo de Carvalho, esse tipo de coisa, eles arrumaram a pedra filosofal ou o santo grau da argumentação. Você divide o mundo, isso já está, obviamente, em todas as grandes obras sobre geopolítica ou sobre guerras híbridas agora, ou em 1984, que você, a cada semana, tem um inimigo novo. Você não sobrevive sem o inimigo. Então, você cria uma guerra nova porque você precisa. Não existe possibilidade de você ter um minuto sem guerra. Você precisa do inimigo. E o Bannon e o Olavo de Carvalho criaram a tese de que todo mundo, há uma conspiração do mundo contra a família, contra a religião e contra a liberdade. Então, esses três pressupostos. Então, todos são comunistas. Há uma conspiração comunista no mundo. E eles passam... Veja o Javier Millet, o Bolsonaro. Todos eles têm o mesmo linguajar. E se você fala com o Bolsominion ou alguém, ele acha que a Rede Globo é comunista. Imagina, a Rede Globo é comunista. O Estadão é comunista. Então, eles conseguiram o santo grau da hermenéutica. É fácil você argumentar simplesmente chamando o seu adversário a ter tudo aquilo que são os seus medos. E aí, argumente dali para frente. Xingue o adversário com tudo que você despreza. E aí você vai ter uma plateia segura. Por quê? Você sempre vai ter no meio família, costumes, homossexualismo, não sei o quê. Religião e política, que é a questão do socialismo e comunismo. É impossível um argumento não ter um desses componentes. Perfeito. Como todas as discussões têm sempre um componente, isso é que nem reunião do condomínio. O argumento é moral ou político ou econômico. Ou você está discutindo o valor do condomínio, ou você está discutindo as questões morais sobre barulhos, entrada de cachorro ou não, ou você está discutindo questões políticas para saber quem será o próximo síndico. Entende? Sempre haverá um desses três argumentos. Sempre. E é assim. Então, quando você tem a resposta, preta por ter, preta pensei, preta falei, tudo prontinho, sempre à disposição, você não perde discussão. Entende? E cada um deles sempre vai ter argumentação para fazer o enfrentamento. Por que você não consegue convencer um bolsominio? Bom? Tchau. 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 Tchau.